O cartão de crédito de Jair Bolsonaro dentro da validade e ativo foi encontrado na casa do Tenente Coronel Mauro Cid Barbosa, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e que foi preso pela Polícia Federal no início desse mês. Naquela operação está investigando justamente a adulteração de cartões de vacinações, inclusive do próprio Bolsonaro. A coluna Radar da revista Veja trouxe informações de outras coisas que foram encontradas na casa de Mauro Cid e é muito cabuloso o que foi encontrado. Tem aí, por exemplo, cadernos com anotações sobre atos antidemocráticos, atos que contestam a democracia, atos golpistas. Não só isso, mas tem cadernos também citando decisões do TSF, citando o TSE e urnas eletrônicas e anotações de pagamentos no valor de R$ 50 mil com informações políticas. Além disso, também foram encontrados pendrives, armas e certificados de diamantes sauditas, mas não aqueles dos presentes para Michele Bolsonaro. Era essa a notícia de hoje, deixa o like.